Acesse o blog Tiro e Queda Notícias O Universo em Suas Mãos O blog do Frank Oliveira Um alerta para os senhores, ó Não compre esse aparelho aqui Que vem dizendo que é 2.500 canais Eu comprei, ó Peguei uma bombada A gente liga, ó Vou ligar agora para os senhores verem, ó A gente liga, ó É fácil ligar Ele diz, né Vem para assim, ó Me dou aqui Vem para cá Liga o aparelho de internet A minha internet é de 200 mega Aí nós vamos para cá, ó Para a TV, ó Tá ligado, né? No Facebook, todo canto, eles dizem que É 2.000 e tantos canais, né? Aí você compra Quando é com 2 dias após a compra Eles cancelam o canal todinho Não fica mais nada Veja aqui na tela, ó Tá aparecendo, né? Bem legal, aparecendo Você acha que vai aparecer, né? Os aplicativos dos canais Mas, olha Aí você vai aqui Vai botar Vai botar para onde você abrir, ó Aí volta de novo para o menu Aí aparece onde você clicar, ó Aqui Olha, eu vejo o que acontece, ó Eles retiram totalmente do ar os canais Ó Entendendo? Ó E a TV não está respondendo, ó Viu? Ó Vem lá, ó Viu? Aí fica, ó Como tudo cancelado Então, muito cuidado Não compra Os primeiros dias eles botam o canal para você Bem legalzinho Aí depois, ó Tchau Nada, 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 ó Vai gerar de novo Presta atenção Coloca aqui para o povo ver Tá dando para ver? Ó Aí dá como tudo cancelado Então, muito cuidado Não compre É Vip TV é o nome do canal E você liga para lá Pode ligar Ó Vou tentar aqui uma ligação rapidinha É Para lá Ó Ligação rápida Ó Chama, chama, ó Vip TV Liga e atende Certo? Não atende Por enrolação, ó Aqui, ó Muito cuidado Para comprar, né O seu Box TV, ó Chama, chama Ninguém atende Então é isso, minha gente É um alerta para vocês Muito cuidado O nome da empresa é Vip TV Mais um golpe na praça Um abraço Acesse blog Bairro Ocinhaça Boia Os informes de Sobral e região Há um clique De você Occo S Murphy Occo Occo Obrigado.